MACHUCA Mas esse é um movimento que deixa elas malucas Uma direita vai na frente e a outra vai na nuca Esse é um movimento que deixa elas malucas Uma direita vai na frente Venha, 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 venha Pino, coposão e vem, pino, coposão e vem As novinhas tão fazendo, eu quero fazer também Pino, coposão e vem, pino, coposão e vem Joga pra cima, Bem no machuca MACHUCA, xooca, 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 xooca Marchuca, xooca, 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 xooca Marchuca, xooca, 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 xooca Salanzinho Vem a novinha, vem a novinha, vem a novinha Esse é o movimento que deixa elas malucas Mão direita vai na frente e a outra vai na nuca Esse é o movimento que deixa elas malucas Mão direita vai na frente, empina, empina, vai Vem, pina um popozão e vem, pina um popozão e vem As novinhas tão mexendo e eu quero fazer também Vem, pina um popozão e vem, pina um popozão e vem As novinhas tão fazendo e eu quero fazer também Machuca, machuca, chuca, machuca, machuca, chuca Machuca, machuca, chuca, machuca, chuca Joga pra cima, joga pra cima, rapaziada Tima!